Música Vamos lá, vamos tratar aqui sobre a responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor também esclarece a responsabilidade na relação de consumo. Quero lembrar você que só existe relação de consumo, só existe aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando existe de um lado um consumidor, que pode ser pessoa física ou jurídica, e do outro lado um fornecedor de produtos e serviços, que pode ser pessoa física ou jurídica. Nesse caso existe uma relação de consumo, existe um contrato de adesão, que é um contrato pronto, unilateralmente. Ninguém discutiu as cláusulas, é unilateral, existe esse contrato pronto. Então é importante esclarecer sobre essa situação. Quando eu falo de responsabilidade, tem a responsabilidade criminal, tem a responsabilidade civil e tem a responsabilidade disciplinar. Quando eu pratico um ato errado, tem três responsabilidades. Então muita atenção em relação a isso. A civil, a disciplinar e também a penal. A civil, eu estou falando de indenização, perdas de danos, danos materiais, danos morais. Quando eu falo de responsabilidade penal, aí a coisa fica feia. É um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, onde esse fornecedor de produtos e serviços, ele terá sim um acompanhamento processual, um processo penal, e caso seja condenado, ele terá que cumprir as penalidades, as sanções. No caso disciplinar, depende. Disciplinar é toda vez que ocorra aí profissões. Então no caso de Conselho Regional de Medicina, odontologia, situações que existe uma relação de consumo e existe um órgão fiscalizador. Isso acontece também com as empresas de plano de saúde, as companhias aéreas. Então existe aí uma oportunidade de uma reclamação. Então é importante lembrar. Quer saber mais sobre direito do consumidor? Continua acompanhando o nosso canal. Nesse caso, tudo que foi falado aqui é previsto no artigo 11 do Código de Defesa do Consumidor. Faça uma leitura também, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.